Mesmo campo, uniforme, treinador e muitas figurinhas carimbadas. A base do time que chegou perto do título estadual deste ano está de volta ao Tricolor. Eduardo Henrique volta a comandar o Operário na Série D. E para isso conta com importantes reforços, como o goleiro Igor e o experiente Meia Rui, que chegou a deixar o clube e se transferir para o misto este ano após um desentendimento com o ex-presidente César Gaúcho. A gente sabe o motivo que eu acabei deixando a equipe e conheço o grupo inteiro. Eu tinha prometido ao Giovanni naquela época que se ele fosse eleito eu voltaria para poder ajudar o Operário. E estou aqui fazendo parte de um grupo na expectativa grande de que comece logo a competição e a gente possa fazer muito melhor do que os meninos fizeram no estadual, que chegaram perto de uma final, para que a gente consiga o acesso tão sonhado dessa equipe, de uma torcida grande que está aí precisando reaparecer. Entre as caras novas, o destaque é o zagueiro Watson, do Grêmio de Anápolis. A equipe está bem focada, todo mundo querendo buscar seu espaço e um só objetivo dentro da competição, para entrar já ligado, para a gente fazer um bom trabalho. A importância desses dois amistosos antes da estreia? Importantíssimo, para a gente ver a equipe dar uma estabilidade melhor, cada um já se conhecer melhor dentro de campo, para a gente já saber como o companheiro joga. Mas creio em fé em Deus que a gente vai dar certinho dentro de campo. A gente sabe que o Campeonato Brasileiro César é um campeonato difícil, campeonato forte, e nada melhor do que a gente já fazer amistosos com equipes que estão disputando o Campeonato Brasileiro e até umas séries acima, para a gente testar realmente a nossa equipe, para a gente acertar aquilo porventura que a gente estiver com dificuldade durante o treinamento.